83% das escolas da rede pública em áreas rurais participaram da escolha do livro didático, que será usado por alunos do campo no próximo ano. O resultado foi maior do que o registrado na edição anterior, há três anos. Esta é a segunda vez que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vai distribuir material didático específico para estudantes de escolas do campo. 2 milhões e 600 mil estudantes de quase 60 mil escolas vão ser beneficiados.